Jornal Hoje. Oferecimento. Medicina de Verdade é na Faculdade São Leopoldo Mandique Araras. Compare e comprove. Inscrições abertas. Olá, boa tarde. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal flagra milhares de infrações nas rodovias neste feriado de Tiradentes. A Organização Pan-Americana de Saúde lança campanha em 45 países para reforçar a importância da vacinação em dia. 2 milhões e 700 mil crianças não receberam as doses necessárias em 2021. Mais da metade delas está aqui no Brasil e México. Em Portugal, o presidente Lula nega ter igualado responsabilidades de Rússia e Ucrânia na guerra e volta a pedir saída negociada para o conflito. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, quebra o sigilo das imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto. E os detalhes do depoimento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. E ainda, a terra Yanomami em Roraima ganha um centro de referência em saúde indígena. Na última reportagem especial da série sobre as universidades federais, estudantes de baixa renda reclamam da falta de assistência estudantil. E a história de um pequeno fã de rock que venceu um câncer e realizou o sonho de conhecer os ídolos. Meu coração até tocou! O Jornal Hoje está começando. A gente abre o JH deste sábado alertando sobre o perigo das infrações nas estradas brasileiras, principalmente quando o movimento é maior. Nas rodovias de Goiás, por exemplo, mais de 5 mil motoristas foram flagrados em alta velocidade neste feriado de Tiradentes. Essa situação se repete pelo Brasil e coloca em risco milhares de vidas, como mostra o repórter Adriano Regis.